E aí Pessoal, eu vou trabalhar aqui com o amigo Bruno, o vereador, tá? Para que vocês vejam as condições que a gente vai fazer a morte. Então, com o joelho interno, tá? A gente vai trabalhar com a bola cruzada e a manga. Muitas vezes o pessoal tem dificuldade em colocar o gancho, tá? Porque ele não tem muita flexibilidade. Ficar verde doido fica difícil. O que eu vou fazer? Vou pular meu quadril para o lado, para ter mais facilidade de entrar o gancho e aí eu retorno. O importante aqui na posição que eu vou trabalhar, é o meu pé empurrar o quadril dele. Eu vou empurrando aqui para forçar ele um pouquinho para trás e eu consigo a distância até eu subir. Então, a mão no chão e surto. Agora, a levantada técnica. Então, o gancho eu vou puxar para trás e vou empurrar ele aqui, ó. Puxo o gancho. Ele vai botar a mão no chão, só que o pé está preso. Ele vai tentar subir e aqui não consegue. Contou o joelho. Agora, estabiliza a posição dos dois pontos. Depart�. Ele vai botar a mão no chão. Apurado. Ele vai botar a mão no chão.